Em Ribeirão Preto, um eletricista foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Civil junto com a CPFL na Zona Norte. Os agentes detectaram irregularidades nos medidores de quatro açougues de uma mesma rede. O prejuízo estimado com os gatos de energia passam de 200 mil reais. O proprietário irá responder por estelionato. O eletricista, que tinha feito a ligação ilegal, foi detido.